Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu falo sobre as previsões para o mês de fevereiro de 2024. O que vem por aí é muito. A gente está falando da possibilidade deste ser o mês mais radical do ano, com possibilidade de novas guerras, de um caos generalizado em vários lugares. Por outro lado, como a gente tem um mês potente no signo de aquário, a união de várias pessoas e grupos que podem conjuntamente lutar por uma série de coisas muito importantes que podem fazer o nosso planetinha andar assim para frente. Que tal a gente conversar sobre isso e sobre as datas mais importantes que eu selecionei para esse período de fevereiro. Bora começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem caiu de paraquedas, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações. Além disso, acompanhe também as outras produções de conteúdo da Astróloga, seja no site oficial, nas redes sociais e principalmente no Instagram, arroba a astróloga. Bom, pessoal, esse vai ser um mês radical, prometendo muitas coisas importantes. Aliás, o que está para acontecer logo no começo de fevereiro, talvez já esteja mostrando suas asinhas aí no final de janeiro. Pois bem, comecemos pela primeira data. A gente tem um encontro de Mercúrio com Plutão. Aqui a gente está falando do Deus, da comunicação da mensagem, algo a dizer com o intenso Plutão, ambos juntos, no signo de Aquário. Isso acontece entre aproximadamente os dias 2 e 7 de fevereiro. E aqui a gente está falando sobre a possibilidade de uma mensagem impactante, mas mais do que isso, todas as vezes que a gente tem Plutão em jogo, a gente está falando da possibilidade de algo ser descoberto, revelado e então vindo à tona, vindo principalmente na mídia. Pois, nada mais emblemático do que o caso de uma ABIN paralela, Agência Brasileira de Inteligência, tendo sido usada, forjada de maneira particular pelo último governo. Se a gente nem está com a exatidão ainda do aspecto entre Mercúrio e Plutão acontecendo no céu, é possível que isso venha a trazer mais revelações, mais descobertas. Falei sobre isso no vídeo da semana, né? Onde eu falei que quando a gente puxa uma pena, a gente puxa, vai puxando, vai puxando, daqui a pouco sai uma galinha inteira. Existe a possibilidade desse assunto ganhar mais intensidade e outras coisas serem descobertas, mas não só esse, uma série de outros assuntos que vão desde o macrocosmo até o microcosmo, desde perspectivas políticas e governamentais até questões muito íntimas e pessoais, como por exemplo, o desmascaramento de pessoas e de situações que a gente achava que estavam indo num caminho, mas estão indo no outro. Então, o período mais importante é o final desta primeira semana, né? O comecinho do mês de fevereiro, onde a gente pode ter essas sacadas e essas grandes revelações. Um outro assunto que ganhou super importância é as vésperas de fevereiro, que é um mês que agrega a maioria dos planetas em aquário e principalmente Plutão em aquário na sua superestreia, né? Para esse ano de 2024. Deixo para vocês, 2024 vai ser um ano revolucionário, porque Plutão entrou em aquário e ele não sai desse ano, né? A partir desse ano ele está totalmente em aquário, imaginando que é um signo que fala para a gente de coletividade, de ciência e tecnologia, de grupo, de inovação, de futuro. E de repente, nessa união do Deus da mensagem, o comunicador, junto com esse Deus intenso de profundas transformações em se tratando de tecnologia, nada mais emblemático do que a história, a notícia do primeiro chip humano, implantado num humano, na verdade, pela empresa de Elon Musk. Bom, que a gente consiga, durante esse período aquariano, logo de cara, evoluir o máximo que a gente puder evoluir em se tratando da nossa moral, da nossa capacidade normativa e regulatória. Porque tem muita coisa que vai surgir numa velocidade brutal e a gente tem que estar organizado em se tratando de sociedade, de família, de casal, de pai e mãe, de filhos. Que é para a gente entender como é que a gente vai navegar pelas grandes novidades que esse ano de 2024 vai trazer para a gente. E principalmente o mês de fevereiro, que é um mês super... de grandes inovações, de grandes novidades. Então assim, as novidades são sempre muito legais, né? A gente está sempre esperando novidades na vida da gente, mas será que a gente está internamente e socialmente preparados para receber essas novidades? Isso é mais importante do que os avanços tecnológicos, porque senão pode ser um tiro no pé. E isso é muito importante. Bom, pessoal, uma próxima data que eu acho que é importante para a gente é a estreia de Mercúrio em Aquário. Mercúrio está nos últimos dias de Capricórnio, já está fazendo uma conjunção com Plutão. E aí ele continua a conjunção dos primeiros graus de Aquário e entre os dias 5 e 23 de fevereiro ele fica toda essa temporada em Aquário. Se a gente está falando, de novo, do planeta mensageiro, aqui a gente está falando que ele vai continuar a pensar nos seus assuntos favoritos, seja da amizade, tem vários assuntos em se tratando de amizade que precisam ser resolvidos nessa temporada de fevereiro e temporada aquariana, né? E é um bom posicionamento, inclusive, para a gente buscar criatividade. Mercúrio em Aquário é um posicionamento super criativo, inventivo, e isso vai ser muito necessário para o Carnaval. Tem muita gente atrás dessa lâmpada que acende e traz alguma coisa totalmente inovadora, tá bom? Para quem está se dedicando a estudos de viagens nesse período, Mercúrio em Aquário também é muito vantajoso. Bom, o próximo aspecto é só o enquadratura com Urano. Isso acontece no começo do mês, tá? E isso pode significar momentos de desafios ou momentos de reviravoltas nos assuntos aquarianos. Portanto, amizades, grupos, redes sociais, ciência, tecnologia, inovação, política, ideologia, democracia, tudo isso junto. Ao mesmo tempo, em se tratando de todas as escalas, de uma escala mais macro, de uma escala mais micro, na nossa vida pessoal, tá? O mesmo aspecto pode gerar tumultos, aglomerações, manifestações, em nome de algo ou em nome de alguém, principalmente de um coletivo, né? As pessoas se reúnem para defender algo importante. E decisões intempestivas de autoridades autoritárias também podem se dar. Porque tem muita gente que acha que Aquário é super assim, da paz e do amor, igualdade, liberdade, fraternidade, mas no âmago de uma figura aquariana ou uraniana, né? Porque o planeta regente moderno de Aquário é Urano, pode ali morar uma figura super tirana, que é o aspecto sombrio do signo de Aquário. Aliás, quem quiser saber sobre os aspectos sombrios de Aquário, logo para a temporada, deixe o vídeo para vocês acompanharem e navegarem um pouco mais nesse ambiente do qual talvez nem os aquarianos saibam muito bem, né? Que algumas dessas qualidades fazem parte deles, tá bom? Bom, acompanhando o texto, portanto, reviravoltas impensadas também podem acontecer no nosso plano pessoal. Tenha certeza de que tudo está garantido, checado e confirmado, para não se surpreender com improvisos, ou melhor, imprevistos, inclusive tecnológicos. Bom, o próximo aspecto, para mim, é o mais perigoso, e eu prestaria muita atenção nele. Ele acontece entre os dias 10 e 15 de fevereiro. É a união entre Marte, que é o deus da guerra, com Plutão, que é deus de morte e profundas transformações. A aliança desses dois planetas geralmente não dá coisa boa. A penúltima vez em que esses caras estiveram juntos, aconteceu nada menos no mundo do que o lockdown. Foi naquela época que o planeta fechou para balanço por conta da Covid-19. Como os ciclos de Marte têm aproximadamente dois anos, um pouco menos, 22 meses, no ciclo seguinte houve um encontro entre Marte e Plutão, e eu falei muito sobre isso, na época dizendo que poderia ser o início de um conflito. Tanto é que um mês antes do início da guerra na Ucrânia, eu falei para vocês, gente, esse conflito está começando no dia, entre os dias 23, 24, 25, até 26 de fevereiro, começou, cravou ali no dia 24 de fevereiro, foi uma data mencionada, um período mencionado, e então nós tivemos o início desse grande conflito, que é um conflito que não se esperava na Europa, nem se imaginava que algo dessa proporção fosse acontecer, novamente muito menos na Europa. Então é algo revolucionário. A gente vai ter agora esse encontro de Marte com Plutão outra vez, e para os brasileiros cai justamente em cima do carnaval. Isso pode significar tantas coisas, pode significar o acirramento de conflitos, escalada de tensões, as figuras que estão participando hoje, de alguns embates em alguns lugares, alguns conflitos, os ruts, grupos específicos aliados do Irã, Estados Unidos, Reino Unido, agora tem uma questão relacionada à Jordânia, tem vários países daquela região, e relacionados a Estados Unidos, e Reino Unido, e aliados, que estão começando a pipocar de várias maneiras. Não reagir é um problema. Reagir também é um problema. Então tudo é uma problemática. Existe a possibilidade dessas figuras entrarem, de fato, em guerra de maneira oficial. Já estou cantando essa pedra há muito tempo. Como a gente já viu os outros ciclos e a astrologia basicamente isso, a gente entender a carga simbólica e arquetípica dos encontros, e o que aconteceu em ciclos históricos anteriores, existe a possibilidade, sim, de que algo aconteça nessa toada, nessa carga arquetípica, durante este período. Portanto, tenhamos muita atenção em conflitos que podem se acirrar, ficarem muito mais complexos, e se tratando de macrocosme e de microcosme. Então a gente sai de uma escala de Oriente Médio, e vem para a América do Sul, e vem para as favelas, e vai para a territória Yanomami. Tudo fica enorme nesse momento, inclusive no meio de um bloco de carnaval. Se a gente está falando de aglomerações de pessoas, manifestações e tumultos, é muito importante que a gente tenha muita atenção aos grupos humanos que de várias maneiras se encontram neste período. Seja para lutar pelas suas causas, suas causas mais importantes, seja para cair na folia. A perspectiva do encontro do planeta está dentro da mesma perspectiva. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre esses assuntos? Na sua força mais positiva, e é importante que se diga, porque os planetas não são nem bons nem maus, dentro de uma perspectiva positiva, a gente está falando de toda a nossa garra, inclusive a favor de uma transformação rara. Vejam bem, se a gente está usando o Deus da nossa garra, do nosso ímpeto, da nossa coragem, também com Plutão, que é uma figura extremamente transformadora, quem sabe agora que a gente consegue colocar energia, peso, força, concentração, para que algo finalmente se transforme na vida da gente. Agora, essa transformação, ela é uma transformação que ela tem, digamos, um impacto e um melhor resultado se nós tivermos como objetivo alguma coisa que não seja para a gente, mas que seja para todos nós. Então, à medida em que a gente se une, porque é sobre isso, Aquário, é o signo do ego coletivo, a partir do momento em que nós nos unimos, quem sabe com Plutão nas mãos a gente consegue transformar realidades. Então, existe uma potência muito dura, difícil, penosa, duríssima, em se tratando de perspectiva futura para o planeta, mas se a gente entender que juntos somos uma fortaleza, os governos tremem, os tiranos tremem. É tão importante a gente mostrar a nossa força e a gente mostra a nossa força onde? A força das populações nas ruas, lugar do povo é na rua. Então, vai ser interessante acompanhar as notícias desse período. Como esse é um encontro monumental para esse período, um dos mais importantes de 2024, é óbvio que eu vou fazer um vídeo importante, longo, cheio de pesquisa, de data, de referência, e sobre os impactos, perdão, sobre os impactos nas nossas vidas, sejam elas pessoais ou coletivas, num vídeo específico. Portanto, assista, não perca, em breve eu estou fazendo o vídeo, tá bom? Bom, pessoal, Marte vai entrar em Aquário. Ele está no finalzinho de Capricórnio, faz a conjunção com Plutão e segue em Aquário para os dias 13 de fevereiro a 22 de março. No início, como eu já disse, ele se encontra e fica unido, vai estar unido a Plutão até o dia 15 de fevereiro. A partir do dia 15, do final do dia 15 de fevereiro, ele segue carreira solo. O que significa um deus da guerra no signo de Aquário? Aqui, como eu disse, a gente está focado em questões coletivas, focado no grupo de maneira estratégica, inteligente, usa a inteligência como meio estratégico, tá bom? Muito mais preocupado com objetivos que ajudem a todos, que a si mesmo. Então, se você estiver pensando numa coisa muito autocentrada, focado só em você, assim, muito provavelmente, você não vai ter bons resultados, tá bom? Vamos lá. Marte em Aquário é aquele cara que sabe jogar no time, que é parceiro e que vem para somar. Fraterno, ele pode representar todos aqueles que estão ao nosso lado, a união dos grupos e a força da coletividade. Na sua manifestação mais sombria, de novo, é o ímpeto tirano de alguns valentões, seja na política internacional, seja no nosso ambiente profissional, de maneira ideológica e, em muitos momentos, extremamente radical, tá? Ou seja, o tom do radicalismo pode subir muito nesse período de Marte em Aquário. Que saibamos utilizar a melhor versão de Aquário, como dizem os budistas, para o benefício de todos os seres. Bom, sigamos em frente. A gente vai ter a estreia de Vênus em Aquário. Ela fica nesse signo dos dias 11 de fevereiro a 11... Perdão, 16 de fevereiro a 11 de março. Vocês sabem que a Vênus atualmente está em Capricórnio. Para quem quiser entender o amor, como se dão os relacionamentos e as parcerias nesse período, eu deixo para vocês. Então, a gente está com a Vênus em Capricórnio até o dia 15 de fevereiro. Não é isso? Isso. Durante esse período, a gente está falando de comprometimento, compromisso, de estabelecer ligas sólidas com o seu amor ou com a sua amora. Aí você me pergunta, poxa, mas justamente no carnaval? Sim, por incrível que pareça. De repente, a gente consegue construir laços e encontrar pessoas mais estruturadas e estruturantes em se tratando de relacionamentos justamente no carnaval. A questão é que passou o dia 15 de fevereiro, a gente entra com a Vênus em Aquário e aí o modus operandi dela é outro, completamente diferente. Ela gosta de um amor muito mais livre, sem amarras, sem estruturas muito definidas, porque o importante para ela é amar e ser livre, genuína, leve, solta, fluida nessa relação amorosa. Aquário é um signo que não tem preconceitos, então é muito comum que os aquarianos não se apaixonem por um homem, por uma mulher, porque é preto, porque é branco, porque é gordo, porque é magro, porque é feio, porque é bonito. São pessoas. São pessoas que se apaixonam por pessoas. E se existe uma coisa bonita em Aquário é essa capacidade de liberdade e total falta de preconceitos sobre os outros, nos permitindo viver o amor de uma maneira muito mais livre e, no fundo, no fundo, muito mais verdadeira, sem grandes expectativas para o futuro. Tá bom? Portanto, aproveitem todos os modos de funcionamento dessa deusa que incide sobre os nossos relacionamentos. Bom, ela vai fazer um encontro com Plutão, Vênus conjunta Plutão, entre os dias 14 e 18 de fevereiro. Ela está no comecinho da sua trajetória por Aquário. Todo mundo que está no comecinho da trajetória por Aquário vai esbarrar com Plutão. Primeiro esbarrou Mercúrio, depois esbarra Marte, depois esbarra a Vênus. Não é mesmo? Bom, durante esse período, a deusa dos relacionamentos estará de mãos dadas com Plutão em Aquário. E isso é sinônimo de mudança de alguns padrões que julgávamos eternos. Ou seja, vamos repensar os relacionamentos que estão muito asfixiantes. estará na hora de pensar o amor e os relacionamentos noutras bases. De preferência, bases mais livres, abertas, honestas e legítimas. Por outro lado, a união desses dois planetas, às vezes, não cheira muito bem. Porque tudo que se une a Plutão, que é um deus, o deus dos submundos, de questões, às vezes, ilegais, cruéis, pode trazer para a gente um tom muito complicado e estar tendo os relacionamentos. Então, é um momento em que a gente pode estar falando, sim, de violência contra a mulher, de manipulação, de traições, tá? E a gente pode estar vivendo, inclusive, experiências físicas um tanto perigosas. Como a gente vai ter quarta-feira de cinzas no dia 14 de fevereiro, é logo depois do carnaval que vem esse encontro da Vênus com Plutão. Para quem continuar na folia, continuar na rua, principalmente meninas e mulheres trans, por favor, prestem muita atenção. É um momento de estar, assim, muito atenta com relação ao que acontece ao redor, tá? Te cuida. É preciso cuidar de si nesse momento. Bom, o próximo aspecto que a gente vai ver nesse mês é o começo da temporada pisciana. O sol entra no signo de peixes e fica entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março, tá bom? Aqui a gente está falando do último capítulo da nossa jornada de evolução zodiacal. Se a gente está falando de uma roda zodiacal que leva, que tem os 12 signos, peixes é o último signo dessa jornada espiritual e aí a gente tem o começo do ano novo astrológico com a entrada do sol no signo de Ares, o equinócio e o começo do ano astrológico, né? Bom, de que maneira vai se definir essa temporada pisciana pra gente nesse ano? É importante a gente ter em mente que o planeta dos grandes desafios que é Saturno fica no signo de peixes entre os anos de 2023 e 2026. Então, o grande desafio que a gente precisa estruturar, trabalhar pra conseguir nos próximos anos são as temáticas piscianas. Deixo pra vocês vídeos sobre Saturno em peixes pra vocês entenderem, principalmente pra pessoas que têm aspectos importantes em peixes, entenderem os desafios pelos quais vão passar durante esse período. A questão é a seguinte, toda vez que a gente tem a entrada do sol no signo de peixes e a proximidade do sol de Saturno, a gente toma consciência, a consciência solar das dificuldades pelas quais a gente tem que passar. Por isso é tão importante ter assistido esse vídeo pra vocês entenderem que é na temporada pisciana e principalmente pra nativos e pessoas com aspectos importantes, entenderem que desafios são esses e, enfim, tentar se desenrascar. em nível macro é Saturno chamando os nativos pra seriedade e compromisso e o fim de determinados ciclos. Então é importante também entender que não é só o compromisso, o comprometimento, a seriedade de Saturno. Saturno também fala pra gente da finitude, sobre o fim de determinados processos, ainda mais em peixes. Então aqui a gente pode estar falando de muitas coisas em nível macro e em nível micro, em nível coletivo e em nível pessoal. como ele está no signo das águas, enchentes neste período podem ser muito mais graves do que a gente possa imaginar. Desastres naturais envolvendo mudanças climáticas e grandes volumes de água, doenças tropicais que a gente sabe que por conta do desequilíbrio da natureza a gente já está com surto de dengue no Brasil, portanto cuidem-se. A gente pode estar falando também de mortes em massa, eventos em que isso possa vir a acontecer. A gente está falando também arquetipicamente de figuras religiosas, de outros assuntos um tanto sombrios em peixes como vícios e compulsões e também adoecimentos psíquicos. Em peixes a gente tem mais é que cuidar da alma. Aliás, eu fiz um vídeo sobre os aspectos sombrios de peixes. Se vocês quiserem também mergulhar durante esse carnaval para entender um pouco mais sobre algumas das características de peixes que são inconscientes para eles mesmos e podem ser nocivos para eles e para os outros, eu recomendo deixar o vídeo para vocês maratonarem durante o carnaval. O próximo aspecto é a entrada de mercúrio em peixes. Os planetinhos vão seguindo essa trajetória. Ele vai ficar neste signo de 23 de fevereiro a 10 de março. Diz-se na astrologia que mercúrio em peixes está em exílio. Um planeta exilado não funciona lá muito bem. É como se ele estivesse guardado numa gaveta, meio numa caixinha. não consegue se libertar, não consegue funcionar da melhor maneira possível naquilo que se espera de um mercúrio eloquente, inteligente, racional, não necessariamente. Por quê? Porque no signo das águas ele fica muito emotivo. Então aí a gente pode estar falando de outras características, entre elas a inteligência emocional, mas também confusão emocional. Tá bom? Bom, existe uma faceta de mercúrio em peixes que é a capacidade de ser super artístico, musical, também místico e intuitivo. Esse é um momento importante para a gente prestar atenção na nossa intuição, já que essa é a melhor qualidade de um mercúrio em peixes que a gente saiba utilizar. Tá bom? Bom, um próximo aspecto que é difícil, de novo envolvendo Marte, toda vez que Marte está na jogada, pode falar para a gente sobre conflito, é Marte em quadratura com Júpiter entre os dias 23 e 28 de fevereiro, já no finalzinho do mês. No final do mês o deus da guerra fará uma tensão com Júpiter que está em touro. Se de 10 a 15 de fevereiro ele produziu uma verdadeira revolução com Plutão, porque a gente vai estar vivendo todos os impactos daquele baita encontro de Marte com Plutão de 10 a 15 de fevereiro, quando ele se encontrar com Júpiter ele pode de novo falar para a gente de ações bélicas e militares, mas sem limite, fora de proporção, porque tudo que Júpiter toca maximiza. Então se um conflito já estartou lá, já se ampliou ou já se oficializou na conjunção de Marte com Plutão, é a partir do momento em que Marte está em desafeto com Júpiter que alguma coisa pode ganhar uma proporção muito maior. A mesma configuração pode nos dar um forte impulso de realização para tudo aquilo que julgamos ser importante para os grupos. O mês de fevereiro é um período para grandes manifestações populares que irão lutar pelos mais variados motivos, todos. Na tensão com Júpiter sua força poderá inclusive ser potencializada, só que vai ser potencializada em todas as direções para pessoas que defendem todos os assuntos possíveis. Se alguns governantes tiranos soubessem de novo a força que tem o povo unido não se meteria com as massas. Então que a gente saiba usar isso da maneira mais luminosa possível. bom, o último aspecto é uma conjunção de Sol com Saturno é um momento grave mais denso mais pesado que acontece de 28 a 29 de fevereiro pois bem temos um ano bissexto esse é um ano especial. No final do mês de fevereiro a gente tem a união desses dois planetas que falam para a gente de um momento que vai evidenciar determinadas responsabilidades que a gente tem que ter na vida da gente e por isso situações graves podem acontecer ou seja se a gente não resolveu determinadas coisas ficou só na preguiça ou protelando né enfim procrastinando a conjunção do Sol com Saturno fala para a gente e aí cadê a conta que você não pagou né é a falta de compromisso de providência e de clarividência de alguns de nós e também de alguns governantes que permitem que tragédias aconteçam mais e mais vezes como a gente vai estar na temporada das águas de peixes é possível que na conjunção de Sol com Saturno a gente veja o tamanho do estrago pelo mundo se tratando de mudanças climáticas e a entrada do Sol no jogo em jogo né nessa configuração fala para a gente da chegada de figuras de autoridade o Sol também tem a ver com figuras de autoridade então o que que essas autoridades vão estar falando como elas vão estar se colocando diante de um momento muito delicado que a gente sabe que é o momento das águas né no final de fevereiro o começo das águas são as águas de março né enfim pessoal o mês de fevereiro pode ser como eu disse um dos mais radicais do ano e justamente por causa da união da conjunção entre Marte e Plutão que de novo acontece aproximadamente entre os dias 10 e 15 de fevereiro imaginando que uma proporção um encontro desta proporção pode estar falando para a gente sobre manifestações que podem acontecer mesmo antes então antes de 10 de fevereiro eu já teria olhos para esse encontro a partir de já bem no começo de fevereiro tá bom portanto é a partir desse encontro que algumas nações podem finalmente entrar em conflito de maneira oficial prestemos atenção as guerras que se arrastam podem chegar ao fim com grandes perdas inclusive existe a possibilidade do começo de novas guerras e do fim de determinadas guerras mas a pontuação do fim de um determinado conflito significa obviamente a derrota para uma das partes então prestemos atenção tá bom eu teria olhos para todos os confrontamentos do momento seja no oriente médio seja nas favelas do Brasil pois eles podem escalar numa velocidade e numa proporção inimagináveis para o período por outro lado quem estiver comprometido não com seus objetivos egoístas né egóicos autocentrados mas atento a beneficiar um grande grupo poderá sim ter muito sucesso até mesmo uma liderança coletiva pode surgir nesse momento já imaginou uma figura que desponta ali no meio da coletividade pode ser se será uma liderança entretanto lutando pela luz ou pelas trevas só o destino dirá haver que os deuses iluminem os nossos caminhos rumo ao futuro pois é com ele que Aquário deveria se preocupar aliás de novo tem uma frase do Yuval Harari que ele fala né vou tentar localizar e deixo aqui no vídeo para vocês que a gente devia parar de se preocupar com as nossas questões do passado as nossas ingresias do passado porque se a gente continua nesse passado a gente não segue em frente nunca então a gente deveria de maneira bastante aquariana sabe olhar para frente e pensar no futuro que a gente quer para a gente para os nossos filhos para os nossos netos e para o planeta bom moçada espero que esse vídeo tenha trazido bastante luz para vocês nesse caminho para vocês saberem a melhor maneira de caminhar pelo planeta nas próximas semanas obviamente que eu vou estar destrinchando cada um desses aspectos e a gente vai entendendo mais e mais de que maneira ele nos afeta de vários modos de maneira coletiva de maneira pessoal e íntima espero que esse vídeo tenha te ajudado se te ajudou te peço duas coisas clica no sininho e se inscreve no canal para a gente aumentar o nosso coletivo para a gente aumentar o nosso grupo e peço para você compartilhar este vídeo com os teus amigos com as tuas amigas com os teus inimigos com todo mundo porque quem está afim de compartilhar a luz compartilha é com todo mundo mesmo deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva vamos trocando coletivamente aquarianamente e na semana que vem tem mais semana que vem tem mais não acho que amanhã tem mais um beijo carinhoso muito obrigada que o céu nos guie e que o amor nos transforme mais além do é o fogo o o é o o o